Abre o fole e te humilhia Da tua gaúcha emoção Esbanja a imensa poesia Na gaita do coração Nossa gente necessita O som que a gaitinha faz Quem é gaúcho se agita Te ouvindo sempre quer mais O campo vibra e palpita O sol espalha mais luz E o rio grande ressuscita Na tua gaita aberta em cruz Quem anda longe do pago Te ouvindo põe-se a chorar És consolo e o afago De quem não pode voltar Abra a gaita companheiro Que eu quero te ouvir de novo Te humilhia missioneiro A alegria do meu povo E assim passa o chubilhia agonizada A alegria do meu povo E assim passa o chubilhia agonizada